Então, se a gente tem mudanças para os jovens, a gente precisa ter essa coragem de falar. Se a gente pensa que o primeiro emprego é um ponto importante, é preciso dizer, é preciso que todo mundo discute, é preciso que todo mundo ouça aquilo que vocês têm dentro. Eu pratico esporte há oito anos. E, por segundo, eu nunca vi, a não ser o nosso projeto próprio, de quem gosta, de quem quer comer, de quem quer praticar, nunca vi um recurso para os jovens andar de esquerda. Os jovens clamam por conhecimento, mas nem todo mundo tem condições. Saúde, inclusão, emprego, mercado de trabalho, empreendedorismo e formas de falar. E que bom que tem esse momento para a gente dialogar. Muitos de vocês, enquanto vocês estão em vida ricos, aí vocês entendem que na hora de passar isso para frente, para um vereador, para um prefeito ou para um grupo de discussão. Nós acreditamos que se queremos mudar a realidade do nosso município, mudar para melhor, inserir os jovens nas políticas públicas é essencial. Não tem como falar de inovação, de novidade, de transformação, se nós não colocarmos os jovens dentro desse processo. Isso não é possível. Não tem nada contra quem tem cabelo bizarro, não é claro que não. Mas ele tem que ser a liderança que inspira os jovens a fazerem. Muito obrigado, até a próxima. Boa noite a todos.